Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, vocês pediram muito lá no Instagram pra mim pra fazer vídeo de comprinhas. E, falar a verdade, eu nem ia fazer comprinha, mas só quando eu vi lá que vocês estavam pedindo muito, que eu botei em cash pra todo mundo votando o que eu queria, aí eu vou fazer. Inclusive, me sigam no Instagram, né? Pra quando tiver tido de contato lá, você poder participar. E aí, gente, qual... Gente, olha o que eu fiz. Botando lente de contato, acredita? Não tava chorando. Calma aí. E aí, eu nem sou consumista nem nada do tipo. Aí eu juntei uma coisa na outra e falei Hum, galera, quer isso? Botando aqui a gente pergunta. Hum, eu vou pra Salvador. Vou pra Arraial, preciso de roupas novas, entendeu? Porque eu tenho muita roupa. Mas eu só uso as mesmas roupas. Então, eu nunca tenho roupa e vou precisar de roupas novas. Aí eu tenho lá agora no shopping. Dá uma olhada, comprar uns louquinhos. Eu quero umas calças, uns cintos diferentes. Quero comprar um perfume pra mim também. Algumas blusas mais de frio, assim, porque tá no inverno. E eu não tenho muita blusa de frio. Então, eu quero comprar vários cropped de manga longa. E é isso, gente. Tô indo lá agora. Vou na casa da minha amiga antes buscar ela. E depois a gente vai pro shopping. Gente, eu já tô... Entrei numa loja aqui. Não vou falar o nome de loja, não. Porque eu não tô sendo paga. Nem patrocinada. Nem parceria eu tô tendo. Mas eu tô vendo as roupas. Só de olhar assim, não achei nada que eu gostei. Mas tudo bem. Vamos focar que eu ver o certo. Pelo menos tem coisa de... Ah, não, gente, ó. Ó, mas é uma enganação isso aqui. Porque o pobre já olha o barato. Não olha mais isso aqui. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Porque eu quero comprar uns saltos pra usar. Salto e rasteirinha. Nunca uso rasteirinha. Mas eu quero ter. Porque tem look que pede, tipo assim. Um vestidinho mais de praia pede. E eu não tenho rasteirinha. E aí, eu só ando com esse chinelo aqui, tá vendo? E ele é muito bruto, tipo assim. Pra usar o vestidinho de praia e tal. E aí, eu quero salto também. Pra pagar de rica nas reuniões, né? Porque eu tô uma pessoa de negócio. Só que, gente, salto não é meu lugar de fala. Eu não sei. Eu não sei o seu salto. Vou mostrar pra vocês. Tô querendo muito, ó. Porque eu sempre levo do mesmo, né? Só que eu não sei, gente. Vocês acham que tá bom? Ó. Ai, não sei. Porque minha canela com a minha é muito fina, né? E aí... Mas eu não apertei direito, né? Vamos parar de reclamar. Ai, gente, eu não sei. O que vocês acham? Minha unha tá só derrubando ele. Gente, tem esse também. Que ele é bem simples, né? Eu só que... Ai, não dá. Gente, meu pé é muito fino pra isso. Gente, tem esse também. Gente, eu sou uma peça, é um modelo de pé, né? Porque ficou bom uma jararaca. O que vocês acham? Se isso aqui fosse um look, ia tá provado? Com um saltinho? Gente, eu não tô acreditando nisso não, hein? Não tô acreditando. Vim lá no palhaço gravar conteúdo pra vocês. Comprar um lookinho pra mim. O provador não tá aberto. Cada pandemia. Ô, gente. Eu nunca entendi. Falava a verdade pra você, eu nunca entendi. Olha só. Aí eu faço o quê? Como é que eu levo uma roupa sem saber se eu gostei? Gente, é muita loucura eu ficar de calcinha. Não é ainda lógico pra provar? Porque ele falou assim. Se você quiser, pode pôr por cima. Só que eu não vou conseguir colocar um short no outro. E eu não tenho vergonha de mim, né? Então... Eu vou levar atrás do cantinho. Tá vendo essa ação masculina. Eu vou levar atrás do cantinho. Vou tirar... Olha o calcão. Eu quero... Gente, olha aqui. Tô falando sério. Eu vou invadir o filho do provador, gente. Porque eu preciso muito. Esse short, ele é muito curto, maravilhoso. Parece idêntico ao que eu tô, né? Eu adorei. Só que eu quero muito ele, gente. Eu não sei o que eu faço na minha vida. Ai, vou chorar, hein? Gente, assim... Ser presa, eu não vou ser presa. No máximo, eu levarei um esporrinho. Eu vou entrar no provador. Ai, meu Deus. Gente, eu preciso esperar ele mandar esse short. Eu quero levar ele. Tô no lingerie. Tô de passão, na verdade. O lingerie ligado. Ele é escondidinho. E eu tô nem aí. Tô nem aí! Eu vou tirar a roupa. Eu vou tirar o meu cabelo. Ai, tá ficando pelada. Eu não vou gravar o show pelada, não. Ai, meu Deus. É só se tá aparecendo no espelho. Eu quero bem curto. Eu gosto bem curto, gente. Bem firme. Gente, não quero sá, não quero ber. Eu tinha que experimentar. Vou poder levar. Ah, tem 45. Ó. Ou assim, o que vocês acham? Eu gostei. Bem pire. E eu ainda subo mais. Ai, gente, vou levar. Eu gostei. Ai, eu tenho dúvida se eu levo aquele sapato preto com a Brenda. Porque tem vários pretos no lugar, né? Tem preto... Aquele sapato não vai achar mais barato, não. Conta o total 100 reais, Gabriela. Tá bom. Eu queria rever o meu sapato. Pra ver se eu vou levar ou não. Gente, eu tô vendo aqui a questão dos valores, né? Uma garrafa d'água daquela... Cadê? Daquela dali, ó. 60 reais. Ai, eu tô achando muito caro aí, Gabriela. Tu tá vendo em que mundo? Tu não tá tendo noção de preço. Falei, gente, eu vou ali no centro de qualquer bairrinho. É 10 reais a garrafa d'água. Eu tô errada de achar esses 100 reais caro? Essa garota só fala merda. Gente, a Meliane é maluca, não repita isso em casa. Gente, a seguidora tá ali fora esperando pra tirar foto comigo e eu fazer ela só de graça. Entrando no lugar que não pode. O que vocês acham dessa calça, galera? Óbvio que com essa jaqueta dá ridículo, né? Mas eu não sei. Eu sou muito indecisa. Não sei se o senhor levava a usar. Gente, entrei de novo, escolhendo o provador. Porque eu tô com muita roupa. Olha isso. Impossível eu vestir isso aqui em outro lugar. Olha como é que eu tava no rodó. Eu tô escondido real. Ninguém pode, ó, saber, gente. Segredo nosso. Ai. Comendo de me pegarem. Aí presa, será? Gente, olha esse short. Eu amei ele na frente, só. Que ele nem é assim, na verdade. Ele é assim, ó. Só que eu não monto de short assim, né? Aí eu dobro pra ficar igual uma brinquete. E aí, atrás... Tá vendo? Ele não tá ornando. Porque ele não tá ficando certo atrás, ó. Tá ficando estranho. Não dá pra dobrar direito. Ai, eu queria que fosse um ao vivo, gente. Pra dar pra vocês ir votando. Se eu levo ou não levo. Porque, ai, tem roupa que eu não sei, sabe? Será que isso aqui dá pra dobrar? Não dá pra dobrar. Só se fosse mais puro. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Cadê? Eu queria uma coisa mais séria, entendeu? Passar uma... Uma... Um outro... Um outro 500. Tipo, pro meu público. Comprar uma roupa de reunião. Mas eu não sei, cara. O espírito de piriguete, ele habita em mim. Gente, esse aqui mesmo 500. Gostei na frente. Tá vendo? Na frente com a coisa mais linda do mundo. Só que atrás eu não sei. Tá vendo? Ó. Ai, gente. Eu não sei. Porque esse aqui não tá ficando bonitinho pra cima. Caraca, eu sou muito piriguete, gente. Ai, meu Deus. Tá vendo? Gente, esse aqui eu tô chorando muito. Porque ele não tem meu tamanho. E aí ele pega uma pegada, tipo assim... É porque eu ia falar o nome delas, mas eu pensei bem. Não vou não. Só que, tipo, se ele ficasse do meu tamanho, ia ficar a coisa mais linda. Olha aqui como é que ia ficar. Comportadinho. Triste. E abriu até uma sessão pra parar de ser piriguete. Gente, e essa calça, olha. Ela tem os detalhes aqui, tá vendo? Que eu achei coisa mais linda. Porém, também não sei se eu levo. Ai, eu sou muito indecisa. Dei-me livre. Ó, tá vendo? Ela ficou assim na frente. Atrás ficou assim. Eu queria uma bem mãozinha, assim, sabe? Só que eu acho que isso aqui tá me incomodando. Porque eu acho que ela tá um pouquinho... Eu ia falar larga, mas é o estilo dela, né, gente? Só que, sei lá, aqui tá estranho. Ai, meu pai. Não sei, e aí? Levo, não levo. Ai, gente, mesmo que eu já tenha comprado ou não comprado, comenta aí pra eu ver a opinião de vocês. Tô precisando de opiniões. Gente, olha essa. Nossa, eu, Mirielle, achei muito bonita. Porém, se eu levar, eu vou ter que mandar pra costureira. Ou seja, vou gastar mais dinheiro ainda com ela. Porque ela tá muito larga dos dois lados, tá vendo? E aí eu teria que mandar apertar aqui em cima. E uma coisa que eu não gostei dela também, ela que não vai até o pé. Ela é aqueles modelos, ó. Porque contra a luz é difícil de ver. Ela é aqueles modelos que vem até a canela, mais ou menos, ó. E eu não sei se eu curto muito, tá vendo? Até acho bonita, mas não sei. Acho que se ela desce certinho. Gente, ela é modelo masculino, acredita? Não me peguei nessa só masculina. Nem parece, né? Ai, o pai tem dúvida. Porque se eu levar, eu tenho que dar pra isso nela. E aí, gente? Levo, levo. Gente, seguinte. Eu acabei de chegar em casa. E aí eu esqueci de finalizar o vlog lá, entendeu? Enfim. O que eu gostei das compras? Eu comprei algumas coisas. Eu gastei 600 reais com 5 peças de look. Então, assim, foi muito caro. E aí a calça, eu peguei aquela calça... Eu vou mostrar o que eu peguei, né? Essa blusa aqui. Só que ela tem um grande problema. Ela fica muito transparente. Aí eu tive que dobrar ela pra cima, assim. E deixar ela curtinha. Eu gostei. Mas tem um ser humano aqui em casa falando que... Tá tilt. Que parece que eu tô de top. Mas o que vocês acham? Aí, o short... Eu vou mostrar pra vocês no meu espelho. O short que eu trouxe aquele da C&A, que eu vesti na frente de todo mundo. Ficou assim, ó. Eu gostei muito dele. Porque ele ficou bem periguete. Do jeito que eu gosto. E aí, eu trouxe mais... Esse short aqui. Tá vendo que eu mostrei ele, dobrando. Essa calça eu vou ter que mandar pra costureira. Esse short aqui, que ele é aquele mais socialzinho. Tá vendo? E as duas sandálias, tá vendo? Que foi essa. E essa daqui. Eu comprei na C&A, gente. As sandálias. Que eu mostrei no pé, né? Lá. Então é isso, gente. Se vocês gostaram... Tô falando baixo porque tá de madrugada já. Se inscreve no canal. Curte, comenta. Entendeu? E me falem que vocês querem mais que traga no canal. Tá? Que eu venho trazendo pra vocês. Beijo. Me segue lá no Instagram. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.